Mano, é porque ele tá fazendo a memória do Skipim agora, né, velho? Antigamente ele fazia em horário diferente. Se você faz a memória e tem um outro cara muito grande, velho, o cara vai ficar puxando seu público, é normal, mano. Não, eu não entendi como se ele tivesse falando mal, não. Eu não entendi como se ele tivesse falando mal, não. Entendi normal. Vou ver o clipe, vou ver o clipe que eu tava vendo as coisas ali. Mas é por causa da M16, a galera fala zoando, velho. Tem como, a M16 é muito boa, velho. Caveira, caveira, caveira. Não, a M16 é muito boa. Oi, mano. Tu tirou o mod errado, cara, e o cara ainda tá banido lá, porra. Que cara? Foi iluminati, ué. Não, você tirou o mod errado. Ué. What the fuck? Esse iluminati tá... Que, não? Não, ele... Não, o nome dele tá azul, ele não é moderador, não. What the fuck? Azul não é moderador, não. É moderador. Ah, meu Deus do céu, caveirinho. Ué, não posso tirar, eu já tirei. Esse bicho tá de iluminati mesmo, viago. Eu tô vendo o vídeo agora, velho. Tô vendo o vídeo. O drone caiu. O drone caiu. O drone caiu, o drone caiu. 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 Já pegaram ele. Já, porra. Mano, esse iluminati tá iluminati mesmo, viago. Eu tô sem cura, viago. Tô esperando os caras. Eu tirei o moderador dele. Como é que ele tá de... Tô roxando, tô roxando. Ah, já finalizou o drone. Eu tirei o moderador dele. Como é que ele tá com o moderador? Não tô entendendo, não, velho. Não, é hack, é hack. Perdeu o moderador até na live do drone. O moderador na live do cadeira também tá fazendo um monte de merda. Depois eu te explico. Uhum. Caraca, viado. Pô, gente. Pelo amor de Deus. Não, não é possível. Tem como to ocultar ele da nave ou não, Caveira? Eu não encontro arma. Gente, vai ajudar não, gente? Tô trocando a trocação com os caras aqui, velho. Ah, não tá aí ainda, velho. Aí não dá não, velho. Cadê o C, cadê o C, baraco? Caraca de porta. Vem, Ghost, vem, Ghost. Vem ajudar, porra. Uh, Caveira tá aí, Caveira tá aí. Me levanta, Caveira. Vou correr. Cadê você? Tô do seu lado, porra. Tô do seu lado, porra. Nossa, que desgraça de porta. Cuidado, cuidado, Caveira. Tem outro aí. Tô lá no murinho. Uh, em cima da casa também, em cima da casa também. Derrubei? O da casa ou de fora? Derrubei da casa, da casa, da casa. Puta, filha da puta, caraca, viado. Que mundo tá lotado, menino. Ah, vai se foder com esse jogo. Vai tomar no cuma. Me levanta aqui, velho. Me levanta aqui, velho. Tu aí, tu aí. Levanta, levanta. Dá cobre, cabelo. Dá cobre, dá cobre, dá cobre. Tô me curando, viado. Tô me curando. Tá foda aqui a coisa pra mim, velho. Não tá fácil, não tá fácil. Tá todo mundo fodido, Thiago. Não tá fácil. Meu Deus do céu. Calma, bomba aqui do lado, velho. Vai se foder, mano. Uma bala. Onde que ele tá, galera? Onde que ele tá? Ah, ele tá roxando. Boa. Tem outro, tem outro. Boa. Ah, acabei da bala, ajuda aqui. Vem, gente, vem, gente. Vem cá, Hugo, Gustavo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Gustavo, tá show. Gustavo, Gustavo, vem cá. Pera aí, vou levantar, vou levantar, vou levantar, baraca. Ó, cê sabia que a besta, ela é muito melhor de qualquer arma assim, tipo, de longe? Cê sabia? Ó, passa aqui, baraca, passa aqui, baraca. Levanta, porra! Que porra é essa, viado? Tô gritando aqui, tu não... Eu tô falando pra esse viado. Tô fazendo o passo, eu não vejo. Mano, eu tô matando os caras aqui, tudo que vocês estão aí brincando aí, porra. Cê tem remédio que... Brincando? 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 Brincando! Cê sabia que a besta é uma das melhores armas assim, tipo, de longe? Enquanto o cara vai ter que meter um monte de bala em você, você só dá uma só. Acabou, fi. Cabeça. Essa é a cabeça. Ô, Caveira, tem um cara no teu chat falando que é pra votar no chileno. Votar no chileno? Bane, bane, bane. Vai zoar aqui na minha live não, porra. Votar nesse filho da puta. Mataram todo mundo já? Mataram? Quero continuar matando antes? Filho da mãe tava lá... Ou, ele tomou na cabeça, só que ele não morreu, velho. Nossa, eu derrubei... Aquele squad, acho que quase todos. Eu tô sem capa, mãe. Derrubei só, né? Alguém tem capa aí? Sábana tem capa? Um mesmo? Aí é foda, velho. Tô precisando de uma arma, tô precisando de uma... Acho que eu vou levar a DP. Ô, Caveira. Tão uns cara criticando aqui, tô aqui falando que... É, BRK não merece campo porque tá morrendo pra boot. Meu Deus. É, a mãe dele voltou na gente. Fala aí pra ele, que a mãe dele tá voltando na gente. Deixa criticar, velho. Pô, esquece as críticas, mano. Tô nem aí com as críticas. Caralho, os cara ficam lendo chat. Você tá em live também, ô, filho da puta? Que isso? Ai, que... Ó, rebote de merda. Ô, Lucas, aí é isso, pô. Barataca, palas de sete meados. Preciso de muita, velho. Muita mesmo. Tem não, tem não, tem não. Mas vai lutear, porra. Tá achando que eu sou o quê? Baú pra ficar carregando com você, viado? Porra, Barataca. Deixei de ser desumilde, velho. Caralho, velho. Porra. A gente não... Quantas palas aí de sete meados, velho. Vai lutear, cacete. Agora tá aí o mod. Pô, os caras, eles entram na live do Barataca e do Gabriel só pra falar que ele botou no... Mano, mano, já falamos pra parar com a conversa, não falamos? Porra você, porra. Já falamos pra parar com a conversa, velho? Porra, nem eu que sou o streamer, porra do meu canal, que eu fico lendo a porra do meu chat toda hora, a desgraça vem, pau no pão e fica lendo pra mim, porra. Tem que falar desse jeito pra ver se o cara entende, fala dez vezes e o animal continua, mano. Deixa os cara criticar, velho. A barriga pistou não agora. Porra, viado. Caralho. Tomando o coto. Cara, agora. Ué, tá fora do gás. Olha o tiro aí, ó. Na casa que nós paramos lá, ó. O teto. Falou que não tinha ninguém lá, né? É aqui, ó. Olha os caras abertos ali, porra, correndo. Onde? Já caiu dois, já caiu dois. Ajuda aqui, porra, na casa, na casa. Passou pra azul. Já era, matei os três, matei os três, matei os três, bora. Porra, garoto. E vou lá catar o bagulho aí. E aí, ó. Falei. Eu tô de besta. É uma baita de um bullet drop de longe que vocês não imaginam. Por que você vai parar que não tem nada aí, ó? Não, os caras chegaram depois, filhão. Tá na Disney, porra. Não tem nada nessa porra. É, então. Mas se tivesse cada aí, né? Tinha pegado os caras. Porra, baraca. Isso aí, aprende a lutar rápido. Essa carmen aí, alguém vai catar já. Cataram a carmen. É o caveirinha, tem que tirar de besta mesmo. Esse bicho, bicho, caveirinha. Desgraça, tipo, bagulho lagarto. Os caras luteiam tudo na velocidade da luz, porra. Tem como não, viado. Tem como não. Pega a carga aqui, caveira. Não, vai. Eu vou de besta, não. Vou de besta, porra. Vambora. Eu tô de M24. Porra, louco. Dá um 24. Arruma a carga aí. Pega a carga. Pega aqui. Cadê? Onde eu tô aqui, ó? Aff, eu tô atrás do baraca, viado. Parece que tá cagando atrás de uma pedra ali, mano. Tô pegando loot, ué. Você tá indo na Disney aí, porra. A galera tá em Narn aí pra caralho. Eu, eu, claro, eu sei. Mano, tá longe, vai drop. Vamo de carro, vamo de carro, vamo de carro. Vamo lá, galera. Volta em BRK, hein, gente. Vamo de carro, vamo de carro. Pega o carro aí. Vai ele, vai ele, vai ele. Eu busco vocês, eu busco vocês. Vou colocar a grossa na mão aqui já, fi. Caveiro, pra onde você tá indo, Caveiro? O air drop é pra 60. Pode ir, pode ir embora. Tem um bug aqui, ó. Pode ir embora, pode ir embora. Poxa, Caveiro. Tá de DP, tô... Tropeando na frente. Puta que pariu. Eu tô de DP, caralho. Mas é Disney esse barriga. Tem que ser barrigudo. Vai pro campeonato como assim, porra? Caralho. Como é que eu tropeio a porra pra falar na DP, viado? Tirei pra frente. Tirei pra frente. Puta que pariu, não. Esse barrigudo é... Mano, na moral. As vezes eu mesmo penso que... Não adianta, velho. Eu devia pegar o... O sinalizador e meter na minha cabeça. Que é o único jeito. Não é possível, viado. Esqueci que eu tô de DP, viado. Mano, tinha tirado pra cá. Tinha tirado aqui pra direita. Tinha tirado pra direita. Tinha tirado pra direita. Tinha tirado pra direita. Olha lá, olha lá. 35, 35. Toma, cara a boca. Que? Não, tamo cercado. Tamo cercado. Tamo cercado. Tamo cercado. Vaza, vaza. Tamo cercado. Puta merda. Vem pra casinha. Vem pra casinha, Caveira. Tamo cercado. Sai daí, Caveira. Já foi todo mundo, porra. Caveira, tem outro squad. Tem outro squad chegando atrás, porra. Já peguei. Já dois. Já peguei dois. Cadê o... Foi de Carmen, porra. Ó. É, já me passaram. Tão rápido que merda. Que isso, vei? Pô, adeus. Ó, tu. É, um tiro morto, porra. Aí, ó. Falei que tu tá atrás. Fudeu tudo. Fudeu tudo. Fudeu tudo. Cabeira que foi no drop ainda. Ah, meu deus. Ei. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ai, filha da puta. Vai correr, não. Vai morrer, não. Tô baloso hoje. Foda-se. Tô baloso. Volte o BRK. Porra. Volte o BRK aí, galera. Vai ser um tiro morto agora, ó. Vai vendo aqui, ó. Só no kikiscope, ó. Que cês vai vendo aqui, ó. Mostra lá pra onde não tem pausa lá, ó. Aí, ó, mano. Cê tá à frente aí embaixo. Embaixo, viado. Embaixo, viado. Ó, aí, ó. Que? Que isso? Levanta-o aqui, maraca. Mano, cê viu isso, gilente? Levanta-o aqui, maraca. Não tem nada. No meio da merda. Se eu tivesse errado, eu tenho a cara ali na boca. Mas, ó. Por favor. Ô, produção. Dá um replay, produção. Tô safe. Tô safe. Tô safe, baraca. Tô safe na casa. Tô safe. Tô safe. Calma. Baraquinha, eu vou morrer, baraca. Calma, eu vou descer aí, porra. Tô safe visão. Mano, cês viu isso, gente? O que que esconde na cabeça? Cadê o meu, viado? Ai! Ai! Ai, trocou. Ai, trocou. Ai, trocou. Ai, trocou. Que isso? Cadê o caveiro? Cadê o caveiro? Cadê o caveiro? Cadê o caveiro? Cê falou que tava dentro da casa, seu animal. Tá em mim. Em mim. Boa, garoto. Eu e o Testa, nós nos entendemos. Peguei o medkit, calma aí. Já vai pegando o carro. Eu lutei o cara que eu matei aí. Bora, 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 bora. Cês viu isso, produção. Cês viu isso, produção. Olha o gás, porra. Vambora, pega o carro e vem pra mim. Pera aí. Rápido, rápido. Mano, esse gás é forte. Não dá tempo de rodar belico, não, bora. Coito! Ai, meu Deus. Sai voado, baraca. Já era. Falei cem vezes pra você não... Vai, vai. Confira o testa, confira a testa. Sai voado. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não bate, não! Filho da puta. Eu tô falando. Caralho, eu morri, caralho. Vai se foder. Você chegou aí, eu não. Vai se foder. Explode o carro. 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 Smoke é tudo logo, smoke é logo. Que bravo. Fica na perada, fica na perada pra clicar em mim. Fica na perada pra clicar em mim. Clique em mim! Clique em mim! Clique em mim! Caralho! 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 Pô, viado, não é possível, viado. Que porra, velho. Peraí, peraí, silêncio. Que merda, eu pensei que era três smokes, juro pra você, viado. Nossa, senhor. Eu chego na hora que eu tô com a 10 horas. Não, não dá, mano. O cabelo tá jogando a 10 horas. Não ganha nenhuma esse parrego. Pô, leva, não leva, não dá. Como você quer que eu jogue, velho? Tô rindo aqui à doa. Não leva as credo, não, porra. Foi sem querer, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.